Uma pesquisa revelou que só duas em cada dez cidades brasileiras têm planos estruturados para lidar com eventos climáticos extremos. Somente no ano passado, os desastres naturais causaram prejuízos de mais de 100 bilhões de reais em todo o país. Das 3.590 cidades que responderam à pesquisa, só 810 se consideram preparadas para enfrentar o aumento dos eventos climáticos extremos. A maioria das prefeituras não sabe o que fazer diante de inundações, secas ou outros desastres naturais. 57% delas não tem nenhum sistema de alerta e 44% admitem que não há um setor ou pessoa para monitorar áreas de risco. Responsável pelo levantamento, a Confederação Nacional de Municípios apontou que as prefeituras sozinhas não conseguem investir em ações preventivas. A ministra do Meio Ambiente disse na última sexta-feira que é preciso sair da lógica da gestão do desastre e ir para a gestão do risco. E falou em criar uma frente de prevenção a eventos climáticos extremos. Para que a gente ponha de pé uma proposta de fazer a gestão do risco climático extremo, dialogando com o Ministério Público, dialogando com o Tribunal de Contas. Porque isso indicativamente nos levaria a decretar a emergência climática permanente nos 1.038 municípios que são suscetíveis. E o Samadém, que é o centro de pesquisa meteorológica do nosso país, está ampliando essa base para 1.942 municípios. Mesmo que os eventos climáticos tenham se tornado mais frequentes, não é de hoje que as cidades sofrem com desastres naturais. Desde 2013, foram registrados 60 mil decretos de anormalidade em 94% dos municípios brasileiros. A maioria por causa de secas e temporais. Segundo a Confederação, entre 2013 e 2023, os eventos extremos causaram prejuízos de quase meio trilhão de reais. 385 milhões de pessoas foram afetadas no período, 37 milhões só no ano passado, quando 844 mil ficaram desabrigadas e desalojadas e 258 morreram. A questão da adaptação é fundamental. O município tem que trabalhar na drenagem de forma fundamental, tem que trabalhar na área de risco, tem que trabalhar na diminuição da impermeabilização do solo. A gente precisa ter um investimento dos municípios, especialmente dos grandes municípios que estão colocados em áreas ao nível do mar, em áreas que têm uma propensão maior a esse tipo de risco. É fundamental que investimentos sejam feitos no sentido de investimentos humanos, para que a gente tenha equipes técnicas que trabalhem diretamente, alocadas com esses assuntos e sistemas.